A casa, ela tá vindo aí viu, a casa tá chegando, é com você que eu tô falando, e vai ser do jeitinho que você pediu e desenhou a Deus em oração, já salva esse vídeo aqui, que o teu testemunho vai ser tão lindo, o seu testemunho vai ser de uma superação tão grande, que vai impactar muita gente, inclusive que um dia não acreditou em você, escuta, que eu vejo chave, eu vejo uma chave dourada, e essa chave tá sendo depositada na tua mão, e manda dizer o senhor pra uma pessoa que tem muita fé no coração, a casa tá vindo, não vai ser alugada, não vai ser financiada, e não vai ser emprestada, tem um sonho seu antigo que vai se realizar, e Deus te dará condições de comprar e pagar a vista, escuta com atenção, hoje é, quinta-feira, dia 16 de novembro, dia que Deus me toma na qualidade de profeta, pra falar no íntimo e no oculto contigo, já coloca teu nome aqui nos comentários, que eu vou orar por você, pela tua casa, pela tua família, aproveita, fortalece aqui o conteúdo do profeta, com coração, com uma estrela, comigo o senhor te retribuirá, ramai a sobra calavária, tu já sofreu muito, já foi muito humilhada, já foi muito, sabe assim, vilipendiada, muito acusada, já morou de favor, já passou por cada situação complicada, é tanta dificuldade que parece que é até impossível você realizar um sonho, só que o Deus do impossível na minha boca, está dizendo pra você, eu vou realizar o sonho do teu coração, eu vou trazer a existência, aquilo que parece ser impossível, porque eu sou o Deus, que dou condições, que abre o porta onde não tem, sou dono do ouro e da prata, de todo o recurso, distribuo a quem eu quero, eu já fui na tua frente, antes de você sonhar, eu já havia desenhado a tua realidade, e te afirmo, ô glória, você vai mudar de vida, o senhor vai alegrar os teus passos, o senhor fortalecerá a tua fé, e há um tempo de esperança tão grande, há um tempo de esperança tão grande, há um calamando que assaia, que você vai se regozijar, você vai desfrutar de algo esplêndido, maravilhoso, muito grande da parte de Deus, e essa casa, não é qualquer casa, vai ser a casa dos teus sonhos, a casa que vai ser composta por três quartos, um com suíte, eu vejo a casa toda bem estruturada, organizada, móveis planejados, porcelanato, cozinha conjugada com sala padrão americano, algo lindo, o teu coração vai se regozijar, a tua alma vai se alegrar e vai se alegrar muito, porque o Deus, dono do ouro, o dono da prata, o Deus que não perdeu uma guerra, o Deus que nunca e nunca houve na história e nunca haverá, o relato de o nosso Deus perder uma guerra sequer, ele entrou ao teu favor, e o senhor te dará condições de comprar, não vai ser alugada, nem financiada, tampouco emprestada, o teu Deus te dará condições de realizar o teu sonho, toma posse.